Eu estou em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, no stand da Arista Life Science, e eu converso com o Ricardo Dias, gerente de produtos e mercado, que vai me falar um pouco sobre o produto Select One Pack, que está como a evolução do produto Select, desde o ano passado. Ricardo, qual é o diferencial e como ele veio ajudar o produtor rural nessa evolução? O Select One Pack é uma mistura do Select já com um adjuvante, que facilita muito a vira do produtor, e ele tem expressado uma eficiência mais rápida do que o Select normal, do que o Cletodin normal. Então, o Select One Pack, desde o ano passado, nós o introduzimos no mercado, e ele vem ganhando muitas áreas de aplicação no Brasil todo, facilitando a vira do produtor e fazendo com que a eficiência em cima de azevém resistente seja melhor do que o Select já vinha entregando. O Arista teve a necessidade de fazer essa evolução, mas o Select ainda está no mercado. Como que ele tem se diferenciado e o produtor tem escolhido entre um e outro? É, justamente o que eu falei para você. O Select One Pack é muito mais prático, porque ele já vem com óleo. E o produtor, e o Select sem ter o normal, o 240, ele precisa de adição de óleo para que ele expresse todo o potencial dele no manejo de azevém resistente, no manejo de amargoso. Então, esse diferencial para o produtor está sendo muito importante. Também tem algum lançamento para controle de buva, que também é um problema presente no Rio Grande do Sul e também em demais estados do Rio Grande do Brasil? Sim, nós temos dois lançamentos voltados para buva. Um é o Thunder, que é no mercado de milho, para controle de buva no milho. E o outro produto é o Triclon, que nós estamos trazendo de lançamento esse ano aqui, que também tem dado um resultado excelente para controle de buva, só que na soja. Questão de mercado da Arista, o crescimento nos últimos anos, como é que o senhor tem visto? A Arista tem se comportado muito bem nos últimos anos, em termos de crescimento. E um dos fatores que nós damos a isso é o fato de a gente ter trabalhado nos últimos dez anos com o conceito pronutiva, que é justamente o conceito de proteção mais nutrição. Então, nós temos os nossos técnicos, eles trabalham junto ao produtor, não só oferecendo os produtos em termos de controle de insetos, de pragas e de doenças, e sim também proporcionando um aumento de produtividade. Então, pronutiva, proteção mais nutrição. É uma coisa que tem alavancado bastante a nossa participação no mercado. Eu conversei com o Ricardo Dias, que é gerente de produtos e mercado da Arista Life Science. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Aline Merladete. Aline Merladete.